Gente, bora arrumar aqui esse sofá, olha a bagunça que tá aqui, só terra do pé do pequeno Aqui tá só terra Tá sujo, viu? Gente, limpa é meio finado, não adianta? Usa de dois jeitos, mas eu gosto de usar mais desse aqui Gente, bora aqui varrer essa casa que o negócio tá pegando aqui, ó É sujo demais que tem um menino aqui Tem um menino aqui que só pega e tá sujado Tem que ter um menino na casa de vocês, tá bem assim? Você se apresta o passinho já? Tudo bem, Renato? Toma Sai! Dá mais que ele só mexe na rede Gente, olha como tá aqui de prato sujo que eu vou tentar lavar agora É muito, né? Juntou o da janta de ontem com o do alo do café da manhã da agora e fica esse mochão aqui Muita louça suja, porque eu geralmente não lavo prato depois da janta, nem a preguiça Aí eu deixo tudo pra hoje Só que é pior porque a gente não tá mais Tem preguiça de lavar, mas fazer o que, né? Tem que lavar Vou falar a verdade, vocês têm preguiça de lavar prato? Porque eu morro Eu lavo porque infelizmente é obrigado Mas eu morro de preguiça De fazer tudo Mas lavar prato Eu tô no exprício pra eu ter preguiça lavar prato Lavo, mas não é gostoso Vou mexer Gente, eu tô desde o manhã tentando descongelar esse negócio aqui Que o bicho tá congelado e não quer sair Já vai dar meio dia E nada Tá congelado do mesmo jeito Vou tacar aqui debaixo da torneira pra ver se ele vai mais rápido Porque não quer descongelar não, ó Tá duro demais, meu povo Esse negócio Tentar descongelar assim, debaixo da torneira Porque na Deixar assim na bacia pra descongelar não vai, não Tem que vai descongelar lá pra duas horas da tarde Porque meio dia já vai dar Pensa num trem que dá trabalho pra descongelar E o tempo vai descongelar 10 horas Já é 11h30 E o bicho tá duro do mesmo Gente, olha o que eu vou fritar aqui pra almoçar A pena que espirra muito Olha aí, ó, quando espirra Tem que tampar porque senão espirra demais Tem que colocar assim e tampar Porque senão dá cadeiro de toro O bicho pegar na minha cara é só um, ó Hoje eu vou almoçar ova frita, meu povo Ova de pescada frita Vocês gostam de ova de pescada frita? Tampar aqui pra não espirrar Gente, bora merendar aqui Vocês já comeram isso aqui? Eu vou com o prêmio de leite O prêmio de leite tá bom, mas tá bom Tá bom, parece que tava talhado, mas tá bom Já comeram, gente, esse tipo de comida Eu gosto de creme de leite Tá bom, é com doce, mas eu não tenho doce Vou comer com uva